Fora do Tom Escuta só isso Parece um sino Queria que todo dia fosse dia de aula de música Mas todo dia é, bom, pra mim Você pode tocar isso, Inessa Tá bom Tudo que você tem que fazer é só pra aqui, ó Viu? Vamos lá Ei, vocês não vão brincar lá fora? A gente tá brincando aqui A gente tá tocando música Legal A gente pode montar uma banda Eu posso tocar o tambor? Tá bom Todo mundo vai tocar junto E eu começo Hum Legal A gente é uma banda Tão com o rock Sim Peraí, tá muito alto Alto, Germano Ai, pare, tá alto Parem Por favor O quê? Parem Tá muito alto Eu não consigo ouvir mais nada Eu não consigo nem me escutar O quê? Toca mais baixo Tá Tá bom Tudo bem Tocar tambor baixinho Sem problema Pum 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 Cês ainda tão tocando muito alto Não é, gente É esse negócio aqui, ó E o tambor tem que ser alto mesmo É Minha irmã escuta som alto o tempo todo Por isso é divertido É Mas não é divertido pra gente Brincar é divertido A gente pode ir lá pra fora Isso E brincar de alguma coisa Eu adoro brincar Eu escolho Agora a gente pode tocar bem alto É Mais alto Mais alto Ele não toca mais alto Você precisa de um tambor bem grande que nem aquele Ia tocar muito alto É Ia fazer Bum 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 Olha aquele treco Ele deve tocar alto também Super alto Irado 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 Caramba Olha só esse lugar Tudo aqui é super grande Ou a gente tá super pequeno Sem chance É super grande Pra poder tocar super alto Super 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 alto Vamos lá Uhul Ai Eu Não Uhul Uhul Yahoo Ui Ai Yeah Uou Esse é show de bola Uhul Mas que lugar maneiro É Você tá ouvindo algum tambor? Não Tão ouvindo algum prato? Não Beleza Então a gente pode tocar É Vamos fazer música Isso é irado Mongo Mongo Bora Que que foi? Eles pararam de tocar Vai ver Precisam descansar E aí começam de novo Agora vamos tocar Bum 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 Olha Que foi? Escuta Que que cê tá ouvindo? Nada Eles pararam de tocar de novo Acho que eles não gostam do jeito que a gente toca Que que tem o jeito que a gente toca? Sei lá Talvez a gente toque muito alto Ou eles tão quebrados É, deve ser isso Vamos consertar Eu não tô ouvindo nada Olha debaixo daquelas coisas que sobem e descem quando ele toca Tá bom Esse tá quebrado mesmo Eu disse que eles estavam quebrados Eu vou tentar consertar aquele ali, ó Ah, eba Aí Aí Bet, olha Eu tô dançando e tocando música Eba 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 Legal Ih, não tá mais quebrado Uau Uhul Não, 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 isso é demais É Mas tem que ter bateria Bateria Bongo Por que não tá tocando? Por que não consigo ouvir nada além da bateria Tá dizendo que eu tô tocando muito alto? Acho que isso foi um sim Mas a bateria é pra tocar alto Acho que isso foi um não Mas eu não sei como que... Acho que eu não devia tocar nada Vocês querem que eu toque assim? Acho que isso foi um sim Tá, tá bom Vou tentar Ei! Tô conseguindo! É! Gostei disso! Irado! Tá bom, tá bom Esqueci Opa! Foi mal Mamba caramba, Max! Você tá fazendo música! Eu não disse que era o Bongo e o Mac? Estão tocando tão bem Tá lindo! É! Parece até música! Eles devem ter praticado muito, muito, muito Música! A gente virou uma banda! Música! A gente virou uma banda! Música! 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 Música!